Boa tarde, então eu estou aqui para falar, conversar um pouco sobre os cursos, os dois cursos que a Senat vai estar oferecendo com início em agosto e que vão ser dois em um. O primeiro curso é saúde mental na atenção básica, então nesse curso ele é coordenado pelo doutor Davidson que esteve comigo na live e o doutor Davidson vai apresentar todos os conteúdos e contextos relacionados ao enfoque da saúde mental na atenção básica. Então ele fala de acolhimento, ele fala do trabalho no território, ele fala da importância de um trabalho em saúde mental na atenção básica, da questão do uso da medicação, então o doutor Davidson fala de vários contextos que estão associados a esse trabalho que as equipes precisam desenvolver na atenção básica, voltados para a saúde mental. E aí em seguida ao curso do doutor Davidson vai ter o meu curso que chama Clínica da Rede na Saúde Mental. O curso do doutor Davidson são oito módulos e o meu curso são dez módulos. Dez módulos que vão acontecer semanalmente, no meu curso nós vamos ter aulas virtuais, mas nós vamos ter a aula com a minha presença em que nós vamos discutir sobre o modelo psicossocial e eu vou mostrar para vocês uma estratégia de trabalho que é você poder mapear, fazer uma cartografia de rede e poder ter um raciocínio clínico sobre o trabalho em rede por meio dessas cartografias. Quais cartografias eu estou falando? Eu estou falando do mapa de rede, que é a cartografia do sujeito, a rede social do sujeito, o ecomapa, que é a rede do sistema que envolve esse sujeito e, além disso, o mapa intersetorial. E o mais que isso, porque não adianta a gente conhecer, saber fazer e não saber ter o raciocínio clínico para pensarmos em um trabalho de saúde mental voltado pela lógica da rede. Por isso que eu chamo que é uma clínica da rede, tá bom? Serão em dez módulos e nós vamos dar início agora em agosto. Então, lembrando, serão dois cursos juntos, dois em um. Se vocês se matricularem, vão estar fazendo os dois cursos. Inicia com o curso do doutor Davidson, que são dez módulos. Passa para o meu curso, que são oito módulos. E depois vocês recebem dois certificados, ok? Estou à disposição, venham, participem. Vai ser muito importante para o trabalho, né? Para desenvolver o desenvolvimento de estratégias terapêuticas no trabalho, que é tão difícil nesse momento.